Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto de resolução que concede o medalha Tiradentes ao jovem Marcos Vinícius Vasconcelos, de 20 anos, que resgatou uma mulher e duas crianças durante uma forte chuva em Nova Iguaçu no dia 21 de fevereiro. Marcos Vinícius estava em um ônibus voltando do trabalho quando viu o carro da família preso na enxurrada. Todo o resgate foi filmado e durou cerca de cinco minutos. Imagens mostraram que logo após o resgate, o carro foi levado pela correnteza. Ao retornar para casa, Marcos se deparou com a própria residência alagada e teve ajuda pelas redes sociais após compartilhar a história. Ele é auxiliar de logística e vive na Baixada Fluminense. O projeto dos deputados Filipinho Raves e Atila Nunes segue para a promulgação. Foi um momento muito difícil, eu moro em alguns quarteirões, moro muito próximo àquela localidade, mas também através dessa homenagem é um pedido de ajuda de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. A gente precisa muito de obras de infraestrutura para combater as enchentes, as pessoas lá, os moradores lá, a população mais humilde, não aguenta mais perder tudo em suas casas, em qualquer chuva volumosa. Os deputados também votaram um projeto para permitir a entrada de animais domésticos, de pequeno porte e de cães guia, em locais que recebem eventos esportivos no Estado. Os animais poderão entrar e permanecer em qualquer estabelecimento aberto, seja público ou privado, desde que estejam em condições que assegurem a saúde e bem-estar de todas as pessoas. A higiene do local também deve ser preservada. O projeto do deputado Chico Machado foi aprovado e segue para a análise do governador. Também foi discutida a proposta do deputado Brazão, que autoriza o governo a criar um setor de atendimento nos postos de vistoria e outras dependências do DETRAN, para receber defesas prévias de motoristas em casos de multas de trânsito, suspensão de habilitação e cassação da CNH. O objetivo do projeto é descentralizar os serviços que atualmente acontecem apenas no centro do Rio. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. A pessoa tem que ir na sede com recursos, muitas das vezes lá a fila é muito grande, porque centraliza um local só. A partir do momento que esse projeto vai ajudar, descentralizar, vai ser todos os postos de vistoria, vai ter esse atendimento. E foi aprovado o projeto que cria no Estado uma campanha de incentivo à adoção tardia. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que 90% das famílias que buscam a adoção optam por crianças de até 7 anos de idade, mas 67% das crianças e adolescentes de abrigos têm entre 7 e 18 anos. Esse projeto do deputado Vinícius Cozolino tem o objetivo de divulgar esses dados e incentivar este tipo de adoção. E votado o projeto que prevê punição para clínicas, hospitais e comunidades terapêuticas que realizarem internação psiquiátrica involuntária, ilegal ou irregular, equiparando-se à privação de liberdade ou cárcere privado. A proposta também estabelece punição para os profissionais de saúde envolvidos nos casos. As multas serão de R$ 225 mil para os estabelecimentos, podendo chegar até R$ 450 mil em caso de reincidência, e de R$ 22.500 ampliada para R$ 45 mil em caso de reincidência para os profissionais de saúde. O projeto dos deputados Carlos Mink, Vinícius Cozolino e Tandio Vieira atualiza uma lei já em vigor sobre o tema e determina que a internação psiquiátrica só pode ser realizada mediante laudo médico informando que há riscos à integridade física do paciente e de terceiros. Além das multas, os estabelecimentos e profissionais podem sofrer sanções administrativas, como suspensão de credenciamento dos registros em conselhos e até proibição de assumir cargos públicos. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. Essa lei, ela aperta mais. Ela explica que tem que ter um laudo de um médico, tem que ter há 20 dias uma reavaliação, e quem fizer tudo errado, quer dizer, tem um marido que acha que a mulher está traindo e fala, é louca, interna, peraí, o que é isso? Ou então o avô não quer dar herança e fala, não, ele está demente, interna ele e a pessoa se apropria mais cedo. No Brasil acontece isso, infelizmente. Então essa lei endurece, define melhor, endurece com quem descumpre isso. Porque uma coisa é a saúde mental humana, a outra coisa é o arrepio da lei.